Arthur está criando uma lingerie voltada para pessoas transgênero. Ele estuda design de moda na UFG e esse é só um exemplo de que fazer um curso superior nessa área vai muito além de ser um estilista de uma marca ou um profissional dos grandes desfiles. A moda é uma ferramenta que todo mundo usa, todo mundo consome, está aí em várias vertentes da sociedade e eu acho que o principal dela hoje em dia é exatamente isso, democratizar e mostrar que tem espaço para todo mundo, mostrar que tem lugar para todo mundo e que tem público para todo mundo e peça para todo mundo. Mais que pensar a aparência, a gente quer também devolver para a sociedade bem-estar, que é psicológico, que também ele é matérico. Então a gente também tem muito a oferecer para a comunidade. O curso de design de moda em Goiânia ganha cada vez mais mercado. Na UFG é o quinto mais concorrido, pouco atrás de outros como medicina, direito. Mas também Goiás ocupa a sexta posição no ranking nacional dos maiores produtores de roupa, produzindo cerca de 50 milhões de peças por mês e atraindo compradores de todo o Brasil. Lara cresceu vendo a tia, designer, trabalhar para a indústria da moda, mas ela resolveu seguir a profissão com outra pegada, voltada para a história e fazer com que as pessoas entendam a expressão que o figurino revela. Com a moda a gente conseguiu criar um movimento muito forte. Mulheres podem usar o que elas quiserem, homens podem usar o que eles quiserem. Então a moda vai muito mais além de roupa, vai você poder usar o que você quiser, o que você se entende como. Então tipo, hoje eu sou uma pessoa muito romantiquinha, você consegue sim expressar isso pela roupa que você veste, entende? A primeira coisa que você vê é a roupa, então é o jeito que você se expressa para a sociedade em geral. E para que os alunos tenham uma real noção de como é trabalhar nesse mercado da moda, aqui na UFG funciona uma empresa júnior, aqui é como se fosse um escritório, né? Tem a Letícia e a Lohane que estão trabalhando, Lohane inclusive está vendo até um desfile que foi feito no ano passado pelos alunos. Agora funciona assim, quem está do lado de fora e quer contratar um serviço dessa empresa pode, como é que funciona isso? Então, quem precisa desses serviços pode entrar em contato com a gente por meio do Instagram e nós oferecemos serviços tanto de modelagem quanto de gerenciamento de mídias sociais, produção de eventos, entre outros. Todos os serviços de moda a gente está oferecendo no momento, tanto fotografia e styling também. A empresa funciona normal, como se fosse uma empresa mesmo e ajuda muito a gente no aprendizado. O curso é um mundo muito além de modelos, costura e dentro dele Goiânia tem um grande potencial. Foi por isso que a Amanda deixou o direito para fazer designer de moda. A moda é muito ampla, a gente consegue trabalhar em vários ramos, que às vezes as pessoas subestimam, acham que só porque é da moda não pode trabalhar com outras áreas que tem outros cursos específicos. Mas a gente consegue caminhar por várias partes mesmo do mercado.